One morning I just packed my things, burned all my bills and I hopped on a plane Valtinho a gente sabe que você está nesse mercado há muitos anos, a gente sabe da sua luta, que é diária A gente sabe que quando você termina uma festa e já está pensando na próxima, você não para Mas eu te pergunto, para dar certo Valtinho, por tantos e tantos anos, o que que precisa? Primeira dedicação total, você tem que ter uma dedicação, um trabalho sincero, honesto, pensar em todo mundo Você não pode ver só o seu lado, eu fui tropeiro de boi, dos mais 20 anos, ganhei 3, 4 prêmios em Barreto Só que toda a vida eu defini a bandeira do rodeio de cavalo também, então tem muitas festas, a maioria das festas já cortou o rodeio de cavalo Só que hoje o rodeio, a tradição primeiro do Brasil foi montar em cavalo, então nós não podemos cavar com essa tradição Então a gente pensa no peão de cavalo, pensa no peão de boi, tem prova do laço, prova do tambor Tem a parte de diversão para o pessoal, a parte de disposição, a geração de emprego Uma festa igual essa aqui, direto ou indiretamente, gera mais de 800 empregos Isso que é o importante para a festa, e o sucesso está aí Eu acho que bons parceiros, você deve trabalhar, sempre assim, andar com gente melhor que a gente É o que a gente tenta fazer, só contrata profissional, gente boa Tem da equipe de segurança, o pessoal vem trabalhar na parte de estacionamento, dos peões E essa acho que é uma das formas de fazer a coisa bem feita Henrique Nogueira que estão aqui hoje também, pisando nesse solo sagrado que é aquele da Presidente Prudente E pisando hoje, fazendo parte de um dos maiores escritórios artísticos do Brasil, nosso amigo Juninho Jerez Marjunio Que prazer, que honra estar aqui com vocês Poxa, é projeto nosso, né, começou há um ano, lá na FS Produções E agora junto com o Juninho aí, a gente fica muito feliz, né, de estar assessorado por essa galera É um sonho de qualquer artista, né, estar sendo acolhido e bem assessorado por eles Sempre trabalhou muito com composição, sempre fizemos música pra outros artistas também Muitas e muitas composições É, Luan Santana gravou aquela Eu, Você, Dois, Fiz e Um Cachorro Fernando Sorocaba gravaram mais de 20 músicas É Tenso, Veneno, O Que Você Vai Fazer, Bobia Pra Ver, Veja Falar Vários artistas gravaram, a gente olha o Bruno Marroni, Você Não Conta E agora então a gente guardou as nossas músicas, a gente acreditava mais e fizemos um DVD em São Paulo Essa é a primeira música agora que chama Oi Que é uma música, inclusive essa música não é minha, essa música é de um poeta baiano Bruno Calimã, grande parceiro nosso Ele é um dos maiores compostores, se eu não me engano é 1,86 que ele tem de altura mais ou menos Não, tô brincando, é um cara incrível que a gente é fã demais E doou um pouco do talento dele pra gente colocar nesse DVD A gente acredita muito nessa música chama Oi E então o Rick Nogueira é mais ou menos isso Uma dupla de compositor mineiro que gravamos um DVD agora Tá louco pra pisar nos palcos do interior de São Paulo aqui e arrebentar um pouco É, nós viemos hoje que nós vamos invadir esse negócio aí Ninguém convidou, vai chegar chegando É que eu vou guardar esse amor É, eu sei que a gente pode se dar bem Pois eu te quero assim como ninguém É só você que não quer ver Hoje Letícia e Camila são seis anos, seis anos já na estrada, ralando Já estão em crescer, já foram pro Ratinho, Raul Gil, Tacamarília Mendonça, Mariana Fagundes Entre outras grandes artistas do Brasil Fala pra nós aqui, nesses seis anos de carreira Hoje vocês estão começando a galgar o sucesso A gente sabe que não é fácil chegar no sucesso, muito pelo contrário Mas o que eu fico mais feliz é que hoje, graças a Deus, eu sempre torci por isso É que hoje realmente as mulheres pisaram e marcaram o território no mercado sertanejo Demorou, mas a gente daí veio com o mundo agora, né? Eu tava cansada de entrevistar só homem, Deus me diga Não, demorou, acho que tava precisando mesmo, né? Da presença feminina aí, chegar com tudo, né? Com certeza Perguntar pra Camila A gente sabe que chegar no sucesso é muito difícil, pra manter uma guerra, né? Mas eu falo pra vocês hoje que esse mercado fonográfico, que se abriu a indústria fonográfica, né? Pra as mulheres, no modo geral Ainda mais mulheres que cantam bem Mulheres hoje que tem uma beleza, vamos dizer assim, hiper como vocês Mas é que nem eu falo Eu sempre falo pra todos que estão nos assistindo agora É um caminho que apesar do mercado estar se abrindo, não é fácil Então eu queria que você falasse agora pra essas moças Que não é só ser bonita, cantar bem Fala pra elas, tem que ter escritório artístico, tem que ter produtor, tem que ter pano, tem que ter tudo Explica mais ou menos pra ela Muita força de vontade, determinação, né? Persistência, né, Letícia? Não é fácil, a gente tá aí na carreira faz seis anos Sim, agora que abriu o mercado pra mulher, né? Agora que a gente tá conseguindo alguma coisinha legal A gente já passou por muita situação também Que se for contar aqui vai faltar tempo Eu quero que vocês me falem aqui agora um pouco Eu quero que vocês estão sendo agora inseridas na V-Shows aqui Do querido Juninho, nosso amigo Marcelo Homem que faz chapinha no cabelo, entendeu? Eu quero que vocês me... Progressiva Progressiva É... Conta um pouquinho agora desse novo sucesso, tô te querendo Tô te querendo, né? Do nosso amigo Zeni lá de Curitiba Manda um abraço pra ele também E o pessoal tem gostado, né, Camila? Quem tiver curiosidade Só acessar o YouTube Letícia e Camila, tô te querendo Para te fingir que não tá nem aí Se toda vez que me encontra Me sorrir Sou ouvido que você não tá sabendo Que eu tô te querendo Prudente, hein? Pra mão em cima e diz comigo Vai, vai, sapagão Vai, 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 vai Bom, galera, hoje o presidente Prudente Pra comemorar os 99 anos de vida Uma pessoa humilde, idônea Hoje o cara do Brasil O cara que tá inundando de emoção Todos os nossos brasileiros Com o novo DVD WS Em casa, quem que é? Aqui, ó Essa fera humilde, abençoada por Deus O Efe Safadão Parabenizar você Pela sua crescente cada vez maior Por esse novo e belíssimo trabalho Cheio de pessoa Até jogador você conseguiu fazer cantar Pra nosso amigo Ronaldinho Gaúcho Então parabenizar você, Wesley Por tudo que você tem construído Não só pelo seu estado E sim pelo Brasil E pela música brasileira Amém, obrigado É, muito A música nos proporciona Muitas coisas boas, né? Grandes amizades Você falou a participação Do nosso amigo Ronaldinho No nosso DVD Foi muito especial A música já tá de Toradaça Matheus Cauã Luan Santana Tem muita coisa boa Que vem nesse projeto E não vai parar, cara Em abril a gente já tá divulgando Aí a nossa gravação de Miami DVD de Miami E coisas boas Coisas, projetos como esse A gente não vai parar Jamais Bom, gente A gente só tem que agradecer O Wesley, tá? Por toda a sua corrida O Brasil inteiro Toda a sua equipe, tá? Porque tem mais uns 300 Pra ele atender aí fora, tá? Então fica com essa simpatia Eu quero aqui só entregar Um presente pra vocês Presente? É, de cachorro De gato, tá? Que eu sei É nosso aqui Que é um super presente Da Baal pra você Minha mãe tem um instinto Cachorro, gato Você já te subiu pra fazer Então fechou Obrigado Obrigado pela lembrança aí Obrigado Deus abençoe, gente A gente tá aqui Estrela maior que hoje O Wesley Safadão Enquanto a feira O Wesley Safadão vai cantando Nós estamos aqui No camarote da Sumedal Viveira De pertinho Vamos falar com a empresária Dóris Nossa parceira Não só minha Mas de todo o povo sertanejo A grande empresária Dóris Dóris A importância de a Sumedal Viveira Marcar presença e apoiar O evento desse porte Do Valtinho Pereira Olha Nós temos o maior prazer Há mais de 10 anos Nós temos essa parceria Com o Valtinho Pereira A pessoa dele é maravilhosa Em qualquer lugar Criamos, inovamos Estamos presentes no evento Você vem presenteando a Sumedal Viveira Através do seu filho Rogério Junto com você Você vem presenteando Todos os artistas Nesses 10 dias Como foi entregar a fivela 100% personalizada Que a Sumedal Viveira fez A primeira a fazer Com o nome do Wesley Safadão Qual foi a reação dele Ao entregar a fivela O Wesley ficou muito feliz Uma fivela gravada Com o nome dele Um presente diferenciado Ainda mais que ele vem Lá de cima pra cá Aqui é comum Mas lá não Ele ficou muito feliz E veja só E veja só E veja só Todas as lojas Caldri Procurar e comprar Fivela Sumedal Encontra em todas as lojas Porque a fivela Sumedal Não fica parada nas lojas E detalhe dura Anos e anos e anos Inovamos sempre Sempre inovando Para o cliente sinta prazer em usar E presentear também E todos os campeões Gostam de receber Então aquele que vai fazer A sua festinha Ou de nascimento Ou aniversário Casamento Pode nos procurar Fazemos comitivas Tudo É só nos passar o logo Que nós criamos a arte E trabalhamos por e-mail O Oeste é com vocês O Oeste é conosco